Aula 10, solução da equação de Schrodinger independente do tempo. Estados estacionários. Vamos considerar a equação de Schrodinger para a função de onda PC com a suposição que a energia potencial não depende do tempo. Ou seja, nós vamos trabalhar com uma energia potencial que só depende da posição. Com isso, a equação de Schrodinger fica dessa forma. Nós temos aqui o lado esquerdo da equação. O lado direito tem energia cinética, que é o primeiro termo, mais energia potencial, que é o segundo termo, que por suposição não depende do tempo. Quando isso é verdade, uma propriedade importante emerge no sistema, que são chamados estados estacionários. Então, as soluções para essa equação, Psi, vão ser soluções que nós vamos chamar de estados estacionários. E a solução espacial e temporal vai se fatorizar, como está aqui. Ou seja, em outras palavras, nós podemos pegar Psi de X e T e escrever como uma Psi minúscula só de X multiplicado por uma função do tempo. A solução Psi de X e T é dependente do tempo. Então, o estado estacionário, a solução de estado estacionário, ela depende do tempo. Mas ela é chamada de solução de estado estacionário por algumas propriedades que vão ser manifestas nos observáveis. O que isso quer dizer? O valor esperado de operadores, que não dependem explicitamente do tempo, em estados arbitrários, vão depender do tempo. Então, se nós tomamos aqueles valores médios e valores esperados de operadores que não dependem do tempo, só que se nós tomarmos, fizermos essa conta utilizando qualquer tipo de estado, estados arbitrários, essa média vai passar a depender do tempo. Agora, se nós fizermos, buscarmos esses valores esperados desses operadores, por exemplo, o valor esperado do Hamiltoniano, o valor esperado do momento angular, ou o valor esperado da energia, em estados que são estacionários, o valor esperado não dependerá do tempo. Então, os valores esperados, vamos nos lembrar que são os valores médios. Então, os valores médios vão ser independentes do tempo. Então, é isso que quer dizer estado estacionário. Vamos substituir essa solução fatorada, π de x e g de t, na equação Schrodinger que nós tínhamos anteriormente. Então, do lado esquerdo fica a derivada só com relação ao tempo, então somente a função g é derivada, a função π não é derivada porque ela não é função do tempo. O lado direito, o Hamiltoniano h, ele só depende da posição. Então, ele só vai atuar na função π de x, ele não vai atuar na função g de t. Então, você pode fatorar. Como ele é um operador, lembra? Então, ele só atua naquela função em que tem as mesmas variáveis que ele, ou seja, na função π de x. E nós podemos fazer o seguinte, nós podemos... Como as derivadas só atuam nas suas respectivas funções, então nós podemos tentar separar essas equações. ou seja, tudo que depende do tempo, eu vou colocar no lado esquerdo da equação e tudo que não depende do tempo, ou seja, depende só da posição do x, vai para o lado direito da equação. A gente pode fazer isso dividindo a equação de cima, essa equação, pela π, que é g de t, π de x. Quando a gente faz isso, o lado esquerdo, dividindo, o que ocorre? O π que está no numerador cancela o π do denominador. Então, sobra só g de t. No lado direito, esse lado aqui, a g de t que está no numerador vai cancelar com a g de t do denominador e vai sobrar só π no denominador. Com isso, fica claro que o meu lado esquerdo só depende do tempo e da função g. O meu lado direito só depende da π de x. Isso aqui, isso é uma propriedade intrínseca de estados estacionários. Eu consegui separar as equações. E nós podemos ir além. O que nós podemos fazer? Nós podemos separar essas duas equações tendo em mente o seguinte. Quando é que o lado esquerdo vai ser igual ao lado direito? Quando que um algo que só depende de tempo vai ser igual a algo que só depende do x? Isso só vai ser possível quando ambos os lados forem iguais a um número, uma constante. Nós vamos chamar essa constante de e, como está aqui. E aí nós podemos separar. Então, o lado esquerdo vai ser igual a e, como está aqui. E o lado direito também vai ser igual a e, como está aqui. Então, eu tinha antes uma equação. Agora eu tenho duas equações. Essas duas equações para resolver. Então, eu troco com isso, com essa separação de variáveis. E esse é um método chamado método de separação de variáveis. Eu troco uma equação, que é um pouco mais complicada de resolver, por duas equações mais simples de resolver. Avançando, resolvendo a primeira equação, que é essa aqui, essa equação é bem mais fácil de se resolver. Essa equação está dizendo o seguinte. A derivada da g com relação ao tempo, dividido pela própria g, multiplicado por ih, tem que ser um número. Essa g, então, ela é o quê? Ela é uma função exponencial. Por quê? Se eu derivo exponencial, dá a própria exponencial. E quando eu divido pela exponencial, se cancela. Então, a função que depende do tempo, nós já obtivemos. E essa função vai ser sempre a mesma, vai ser sempre igual. Porque a dependência temporal da equação de Schrodinger é sempre igual, é sempre a mesma. E o lado direito da equação, essa segunda equação aqui, como ela fica? Se nós passarmos o Ψ para o outro lado, ela fica H Ψ igual a E Ψ, como está aqui. Então, H Ψ igual a E Ψ. Essa equação, ela diz o seguinte. Do ponto de vista da matemática, é um operador atuando no alto vetor, volta no alto vetor, só que ele tem um número. O E é um número, que é um alto valor. Então, a gente diz que essa equação é uma equação de alto valor para o operador emitiano H. Se nós abrimos essa equação explicitamente, esse é o operador H, o operador emitiano. Vamos lembrar que ele é o operador energia cinética, que é esse primeiro, e a energia potencial, que no caso aqui, não depende do tempo. Então, se nós quisermos agora chegar na solução completa, nós já temos o G, nós teríamos que achar o Ψ de x. Só que o Ψ de x satisfaz a essa equação. Então, se nós resolvermos essa equação, nós chegamos até a solução final, que é Ψ de x3. E aí, nós podemos voltar àquele produto original, que era G de t, Ψ de x. Onde o E aqui pertence ao números reais. Vamos lembrar que o E, ele possui unidade de energia. Então, nessa situação, nós dizemos que o Ψ de x, t é denominado estado estacionário. Então, ele é estacionário por aqueles motivos que nós já colocamos. que o valor esperado dos operadores nesses estados, se esses operadores não dependem do tempo, os valores esperados não vão depender do tempo. Porque vamos lembrar, os valores esperados nesses estados, são valores, são números reais. E números reais não variam com o tempo, como nós já vimos em aulas anteriores. Então, a minha solução completa, ela depende da Ψ de x, que é a solução para essa equação. E note, aqui, a Ψ de x, que são as soluções, vai depender, o quê? Da minha energia potencial. Então, para cada energia potencial, para cada situação física, a que uma partícula está submetida, nós vamos ter funções de ondas diferentes, ou alto estado de energia diferentes. Então, cada energia potencial vai ser um problema diferente que nós vamos ter que resolver. Falando da condição de normalização, como fica a condição de normalização? Eu não vou precisar normalizar a Ψ de x e t. Basta que eu normalize a Ψ de x. Então, a condição de normalização agora fica Ψ estrela, ou complexo conjugado de Ψ, e Ψ de x, e isso tem que ser igual a 1. Com isso, a gente garante que nós estamos trabalhando com funções de onda normalizadas. Lembra, as funções de onda normalizadas são aquelas funções de onda cuja norma ao quadrado de x integral é igual a 1. Isso são funções de onda normalizadas, ou seja, são autovetores cuja norma vale igual a 1. E como interpretação nós devemos tirar do autovalor E? Eu já disse que o autovalor E tem unidade de energia. Toda vez que nós quisermos saber uma interpretação de alguém em mecânica quântica, nós temos que tirar, obter o valor esperado daquele operador. Então, se nós procuramos o valor esperado do operador Hamiltoniano nesse alto estado de energia, como é que a gente faz o valor esperado? Nós pegamos a grandeza e fazemos a integral de Ψ estrela Ψ, que são os pesos, as probabilidades. O valor esperado é uma média e para fazer uma média eu preciso usar os pesos ou as probabilidades. E vamos lembrar que H atuando em Ψ, vamos lembrar que a equação de Scherer diz o seguinte, H, que é Hamiltoniano, atuando na Ψ, o que dá isso? Dá E, Ψ. O que aconteceu aqui? H atuando em Ψ, dá E, Ψ. e E é um número. Se é um número, você pode tirar lá para fora da integral. Se é um número, a integral não depende dele. Então, ele pode sair lá para fora. E nós já sabemos que como essas grandezas são, a Ψ estrela Ψ é normalizada, por isso que é importante trabalhar com funções de onda normalizadas, essa integral vale 1. Então, aqui fica E. Então, E, esse valor, esse número E que nós colocamos lá para separar a equação de Scheringer, na realidade, é o valor esperado do operador Hamiltoniano. E nós sabemos que o operador Hamiltoniano, ele tem a ver com a energia do sistema, a energia total do sistema. Avançando, nós temos aqui duas observações importantes sobre estados estacionários. Primeiro, o valor esperado de qualquer operador independente do tempo, pensa no operador que, em um estado estacionário, é independente do tempo. Então, se nós tomarmos o valor esperado de um operador que não depende do tempo, o valor dele, o valor esperado, também não vai depender do tempo. Foi a nossa primeira afirmação. Isso é uma propriedade de estado estacionário. Uma outra coisa importante de estado estacionário é o seguinte, cada estado sozinho, ele é estacionário. Agora, se nós pegarmos a combinação linear de dois estados estacionários, no caso aqui, eu tenho Psi 1 e Psi 2, esse aqui, primeiro é estacionário, e o segundo também é estado estacionário. Só que a soma dos dois não vai ser um estado estacionário. Então, aqui, a Psi de Xt não é um estado estacionário. Uma característica importante de estado estacionário é que um estado estacionário é aquele que possui uma energia muito bem definida. Uma energia muito bem definida. Esse estado Psi, na realidade, ele possui duas possíveis energias. A energia E1 e a energia E2. Então, ele não é um estado estacionário. Por quê? Porque os estados estacionários possuem uma energia bem definida. O valor médio do operador miltoniano é igual à energia. E a energia não varia com o tempo. Ela se conserta. Então, esse estado Psi de Xt não é estacionário, porque ele tem duas energias associadas a ele. E o estado estacionário, na realidade, só tem uma energia associada a ele. E o estado estacionário só tem uma energia associada a ele. só tem uma energia associada a ele.